Sacolão do edredom M. Martins, gente, que dá fantástico, né? Fala, um sacolão de edredom, agora tem dia das mães, gente, aproveita, porque a mãe adora uma cama linda. Leva pras crianças, leva pra você, leva pra quem você gosta, porque o preço tá realmente muito lá embaixo, sabe? E é cacô, não tem muito o que falar, né, gente? Sacolão de edredom, né? Só a Mariana podia fazer uma coisa louca como essa, não é? Lógico. Olha, esse aqui é casal mês, tá só que bonita essa estampa, tá saindo quanto? São várias estampas, dois pagamentos de R$12,900 só no domingo, hein? Só no domingo. E nós não temos muitas peças, nós temos mil peças disso aqui, é pra você vir correr. Ah, mil peças, faz assim, ó, tchum, já foi, já acabou. Esse aqui é de infantil, muito bonito. Cristina, ele é antialérgico, são várias estampas com motivos infantis, também dois pagamentos de R$12,900. Uma graça isso, e as colchas assim, levinha, só pra você dar um acabamento na cama, olha essa de ursinho, que linda, quanto? Dois pagamentos de R$8,900,00, também antialérgica, pra você colocar na cama das crianças. E tem outras opções também, só amanhã no Domingão, sacolão do edredom. Olha um presente pro Dia das Mães, o edredom tá baratíssimo no sacolão. Tá, né? Eu já falei, Dia das Mães, gente, não tem, ó, não pensa muito. É essas coisas que mãe ama. Só amanhã das 9h17, Avenida Celso Garcia, 3117, no Tatuapé, Avenida Juros 1001, em Moema, e Rua Fradique Coutinho, 576, em Pinheiros, 9420099. Amanhã de manhã, vem cedinho, gente, põe despertador pra não perder a hora, vem cedinho com a família vizinha, brinca. Pra mamãe, sacolão do edredom, vem pra cá, tô esperando.